Termo de compromisso com a comunidade surda brasileira, assinado por Jair Bolsonaro. 1. Respeitar e valorizar a legislação expressa na Lei de Libras, Lei 10.436-2002, no Decreto 5.626-2005, na Convenção dos Direitos Humanos e na Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146-2015, não desfazendo as conquistas desta comunidade e garantindo maior fiscalização no cumprimento das mesmas. 2. Ampliar e assegurar os direitos humanos das pessoas surdas e das pessoas com deficiências, não só na educação, mas nas diferentes áreas da sociedade. 3. Apoiar a criação de cursos presenciais de pedagogia bilingue Libras Português em universidades e institutos superiores públicos. 4. Criar o Programa Nacional de Criação e Manutenção de Escolas e Classes Bilingues Libras Português. 5. Incluir a Libras como disciplina obrigatória no Currículo da Educação Básica. 6. Incluir a Libras como disciplina obrigatória nos currículos dos cursos da área de saúde. 7. Regulamentar o uso de legendas, iniciando por tornar a legenda obrigatória para toda a programação de televisão que não seja ao vivo e para filmes brasileiros. 8. Contratar tradutores e intérpretes de Libras de nível superior em universidades públicas e enquadrar os atuais servidores, tradutores e intérpretes que tenham formação de nível superior e que atuam no serviço público, da categoria D para a categoria E. 9. Apoiar o esporte para pessoas surdas de todas as faixas etárias. 10. Oficializar uma política linguística de educação bilingue Libras Português. 11. Apoiar ações e abertura de oportunidades para pessoas surdas no mercado de trabalho, inclusive fiscalizando o cumprimento da legislação que já existe sobre este tema. 12. Criar um programa de formação de tradutores e intérpretes de Libras, aumentando a quantidade de cursos de bacharelado em letras Libras. 13. Criar um plano de apoio à criação de materiais pedagógicos bilingues para a disponibilização pública, bem como de apoio à tradução de materiais pedagógicos produzidos em português. 14. Disponibilizar provas em Libras em todos os concursos públicos em que haja surdos inscritos. 15. Criar, disponibilizar e manter um aplicativo gratuito para agendamento de serviços de intérpretes de Libras online. 16. Convidar um representante surdo para compor a equipe da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, SECAD-MEC. 17. Encaminhar ao ministro ou à ministra da Educação, assim que empoçado ou empoçada, o documento Direitos Humanos das Pessoas Surdas, pela equidade social, cultural e linguística, produzido por lideranças surdas e ratificado no 2º Encontro Nacional de Professores de Libras, no ensino superior, realizado na UFU em março de 2018, a fim de que seja tomado em consideração nas decisões da gestão daquele ministério. 17. Encaminhar ao ministro de Legenda Adriana Zanotto